Fala aí galera, beleza? Aqui é o Carlos. Pessoal, tô com o Forza 5 e tô com a minha Lamborghini, mano. O bicho é bonitona, ó. Tem um cara até gravando ali, ó. Olha lá, todo gostosinho ali, ó. Você viu? Dando entrevista. É nóis, filho. Tô aqui com meu filho Lu. Dá um oi pra galera aí, Lu. Beleza, meu filhão ali assistindo eu fazendo as merda aqui. Ih, vamos que vamos, mano. Vou iniciar a corrida aqui. Vou correr feito rubinho, hein. Mas só que não. Vamos ver se eu não me dou bem nessa corrida aqui, porque eu corri um aí agora há pouco e eu me lasquei, mano. Sai da frente que tem um corrida de Fórmula 1 aqui. Não sei o que ele tá fazendo nessa partida, né? Mas beleza. Ele vai atrapalhar meu jogo, eu vou jogar ele pro lado. Já era. Nem clicou. Agora eu vou passar essa Ferrari aí, ó. Essa é uma Ferrari Black, hein. Black Piano. Uh, joguei de lado. Segura, Rubinho. Uh, malandro. Agora é de cara pro vento. Igual o Galvão diz, mano. Vamos. Opa. A bichona tá vindo ali que tá vindo... Não vou deixar passar não, malandro. Sai pra lá. Sai pra lá que não vai nem clicar. Segura. Segura. Opa. Uh, embalando. Azedou o pé do coelho. Beleza. Consegui ainda segurar a bichona aqui. A bicha derrapa mais que... Nego de escalço em... Sei lá, velho. Deixa pra lá. Mas é isso aí. Tamo de cara pro vento. Tá facinho, facinho. Vou colocar até outra câmera aqui pra tirar um sarro, malandro. Uh. Que beleza, sangue. Bom. Segura eu, mano. Vambora. Olha a curva. Azedou. Azedou. Curva amascarada. Tá meio tombando pro lado. Lá vem a Ferrari, malandro. Essa. Não vou deixar passar não, filha. Uh. Da tiro o sarro. Beleza. Já era, malandro. Aqui só segurar. Só segurar. Olha a curva. Curva. Opa, malandro. Isso aí. Vambora pra vitória. Vai, Rubinho. Como é que é sua, malandro? Sai pra lá, Ferrari, mano. Você não vai nem clicar. Sai pra lá. Uh. Ganhei. Mas é isso aí, galera. Valeu. Curtiram o vídeo aí? Dá um gostei. Valeu. E é isso aí, mano. Se inscreve no canal. Abraço. Falou. Tchau, tchau. E até a próxima. Dá tchau aí, filhão. Falou, galera. É isso aí. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.